O tráfego na avenida de Jamabatista foi liberado nesta quinta-feira após um trabalho de recuperação na via. A previsão de liberação da avenida foi marcada para as 11 horas da manhã, porém foi entregue por volta do meio-dia. Devido ao grande fluxo nas avenidas da cidade, o prefeito decidiu liberar a avenida nesta quinta-feira. E nos próximos dias será concluída a obra em alguns pontos como no Tenteiro Central e Calçadas. Esse asfalto que está aqui é o asfalto provisório, diga-se de passagem. Hoje à noite, a partir das 10 até as 5 da manhã, nós vamos continuar o trabalho de recapiamento. Nós vamos colocar mais uma camada de asfalto grossa, ainda hoje aproximadamente 5 centímetros de asfalto. Vamos fazer a recomposição do meio-fio do canteiro central. O secretário de infraestrutura explicou sobre o processo que será feito na madrugada desta sexta-feira para a conclusão da obra. A fresagem nada mais é do que a remoção do asfalto velho, mecanicamente, e a aplicação de um novo asfalto. E hoje à noite colocaremos um novo recapiamento no trecho da Pedro Teixeira até a entrada do Eldorado aqui na Djalma Batista. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, Portal AM1, informação com qualidade.